E os Estados Unidos não vão ajudar Israel em um possível contra-ataque contra o Irã. Direto de Israel, a correspondente Denise Odorici tem mais detalhes pra gente. Os Estados Unidos não vão participar de uma possível resposta militar de Israel contra o Irã. A informação foi divulgada pela imprensa americana. Por telefone, o presidente Joe Biden falou para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que uma nova ofensiva contra o regime iraniano é desnecessária. Um porta-voz da Segurança Nacional declarou que os Estados Unidos vão continuar ajudando Israel a se defender, mas que não querem guerra com o Irã. E que o país pretende coordenar uma resposta diplomática das sete maiores economias do mundo ao ataque. O exército de Israel disse ter interceptado mais de 330 drones e mísseis na madrugada deste domingo. A defesa teve cooperação dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia. Foram registrados danos a uma base militar no sul de Israel e uma criança ficou ferida por estilhaços de um projétil interceptado. De Tel Aviv, Denise Odorici para a Record News.